A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 11 a 18 Naquele tempo Maria estava do lado de fora do túmulo chorando enquanto chorava inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus Uma cabeceira e outra aos pés Os anjos perguntaram, mulher por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou-lhe, mulher por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor Se foste tu que o levaste, diz-me onde o colocaste E eu o irei buscar Então Jesus disse, Maria Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre Jesus disse, não me segures Ainda não subi para o meu pai Mas vai dizer aos meus irmãos Subo para o meu pai e vosso pai Meu Deus e vosso Deus Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos Eu vi o Senhor E contou o que Jesus lhe tinha dito Que magnífica experiência Maria Madalena identifica Jesus pelo seu modo de pronunciar o seu nome Maria E ela responde, mestre E se torna aquela que tinha vivido experiências tão duras, tão exigentes Mas que esteve ali de pé aos pés da cruz junto com Nossa Senhora e São João Aquela Maria Madalena Ela anuncia a verdade da ressurreição E a partir do seu anúncio Os apóstolos também foram comprovar Mas eu quero me ater com você num fato Eu gostaria que todos nós hoje escutássemos Porque desde o nosso batismo isso aconteceu O Senhor que pronuncia o nosso nome Que diz o seu nome, diz o meu nome Como disse o nome de Maria Madalena E cada um de nós ao ouvir o Senhor pronunciando o próprio nome Possa dizer mestre E aceite o compromisso De levar a boa nova da ressurreição de Jesus Através da palavra Através do testemunho, da vida Do nosso jeito de levar para frente a vida cristã Nós possamos comunicar Que Jesus está vivo, ressuscitado Que Ele é o Senhor E que Ele caminha à nossa frente É palavra de vida eterna Que Jesus está vivo, ressuscitado